A Prefeitura de São Bernardo acelerou o ritmo das obras de canalização do córrego Saracantã na avenida Periconchete, aqui no bairro Nova Petrópolis, com o objetivo de concluir a intervenção até o fim deste ano e retomar a normalidade do sistema viário da região. Para isso, uma nova frente de trabalho será deslocada para o local, ampliando o ritmo da intervenção dos atuais 80 metros construídos por mês para 120 metros de avanço mensal. A meta foi traçada durante vistoria realizada em trecho do córrego. A obra, que possui 1.500 metros de extensão, ligando os bairros Vila São Pedro, Parque São Bernardo, Vila Mariana e Baeta Neves ao centro, integra o Programa de Combate a Enchentes. Além da canalização, o projeto também envolve adequação do sistema viário, além de implantação de ciclofaixas em um dos braços do córrego. Roberta Rossi, para o TV Mais News. TV Mais News. Oferecimento. Clique Mac. Tudo o que seu carro ou moto precisa, em um clique.